Salve, massa atleticana! Vamos para as informações do Atlético de hoje. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo notícias do Atlético. Nesta quinta-feira, 13, Rubens Menin, empresário e investidor do Atlético, destacou o potencial da Arena MRV, o futuro estádio do Galo, em gerar investimentos para Belo Horizonte e colocar a cidade no mapa de eventos. A inauguração oficial da nova casa atleticana está programada para sábado, 15, com a presença de 9 mil pessoas. Segundo Menin, a Arena MRV representa muito mais do que um estádio de futebol, oferecendo uma oportunidade única de investimento em eventos que trarão retornos significativos para a cidade. Ele afirmou que a prefeitura está envolvida nas conversas sobre o assunto e que as perspectivas são muito positivas. Com isso, Belo Horizonte poderá entrar no circuito de eventos de renome nacional e internacional. As obras da Arena MRV, localizada no bairro Califórnia, região noroeste de BH, começaram em abril de 2020 e o Atlético planeja aumentar gradualmente a capacidade de público para eventos no estádio. João Márcio, gerente de marketing da Arena MRV, afirmou que há a possibilidade de os músicos ingleses Paul McCartney e Roger Waters realizarem shows no Estádio do Galo no segundo semestre deste ano. Além disso, o primeiro jogo do Atlético na nova casa está previsto para o segundo semestre, com capacidade reduzida de 30 a 40 mil torcedores nas artibancadas, antes de se chegar à capacidade total de 46 mil pessoas. Até a próxima massa! Deixe seu comentário a respeito disso. Forte abraço!